Faz um giro, tem cruzamento pro dinheiro, no toque de cabeça! Aí, porra! Bonito gol do dinheiro, mano? Que era uma das minhas responsabilidades também, essa cabeçada, né? Au! Não é fatal moda, não. É pau. Aos seis minutos do primeiro início! Caralho, subiu! Imponente! O que é isso, meu jogador? Sai pro jogo, o democrata! Bonito! Bonito! O rebaixamento, o bola vai sobrando com o João Sala na direita! Avançou o chute cruzado! Falhou, Rafael! Falhou, não! Não foi bem! É, tem um tempinho. O Cruzeiro vem tentando voltar a ficar à frente no placar. Agora lá na esquerda com o Japa. Recebeu o garoto, cruzamento, bola vai viajando, afasta a defesa do Donato. E na sobra de novo, Arthur. Chegou o Japa, deixou o Machado. Bola levantada, vai viajando, desvio de cabeça... E compa a última vez que teve um frango, aquele frango clássico mesmo, do goleiro. Preparou, vem pro cruzamento, pera a direita! Fazer a... O espaço no Inter, precisando do atacante de velocidade... Aconteceu no Brasileiro, não passei... É isso! Molesticada mais à frente, lá pro outro lado, pro Arthur Gomes. Dominou, será que saiu? Hoje? Não, não, hoje não. Domina! Encara a marcação, vem pro drible. Limpa pra perna esquerda, agora pra perna direita, pra encontrar o passe. Zé Ivaldo, perna à direita! Zé Ivaldo! Ai, meu roleiro! Mas o Zé Ivaldo bate bem na bola também. Aquele do Perri? É, mas a bola ficou presa, né? Ou não? Não tô lembrando. E a sobra vai carregando o Willian, ficou caído, ainda assim, caído, deu o passe. João Marcelo, na esquerda. Japa, dominou, pera à esquerda, o chute pro gol, cruzamento, passa, tira o dinheiro. E a sobra e a Luka... Caralho, que defesa! Dá uma embola, viajando direto pro gol... Caralho, que defesa, moleque! Dominou o alemão na direita, pra deixar com o Richard. Vem o Camisa 7, lá na linha de fundo. Tem cruzamento na segunda trave, afasta de cabeça, não. Chegou de cabeça, o toque tirou! Deixando pelo meio de campo com o Dineno. Zé Ivaldo no Cruzeiro, viu o Maldírio? É, o Vitão. Limpou, pé na direita, cruzamento, na segunda trave, vai sobrando o Japa Dinamo! Meu Deus, o Dineno perdeu o gol. Eu falei no jogo do clássico, né? Parece que o maluco nasceu pra jogar no Cruzeiro, filho. Ele vira outro jogador mesmo. Quase, quase, terceiro gol do Cruzeiro. Mas ele no Cruzeiro joga mais do que bom. Vamos, revela aí, João Pedro. Olha o Gustavo Neres pra deixar com o Ian Lucas. Corta o Donato e cortou pra sobrar um preso então pro Richard. E lá vem o Democrato. Caralho, corre pra caralho! Mas perdeu agora. Moleque, ele correu pro caralho! O Cruzeiro vem com o Neres. Ficando bola com o Arthur Gomes na esquerda. Dá um tapa à frente. Prepara o cruzamento. Toque de cabeça. Mano! Caralho, o goleiro, moleque? Trabalhando? É falta pro Cruzeiro. Falta frontal perigosa. Olha o laser, olha o laser. Já partiu, deixou o papagaio. O Arthur Gomes defendeu o Luiz. Fez o corte no Augusto. Luiz é o nome dele. Vai tomar mais um, né? Mais a frente. Dá um tapa, tem dois com ele. Passando na esquerda, o Fernando Papagaio... Foi o maior chutão também. Difícil. Ele não tinha pedido pra parar de ser chamado de papagaio? Voltou? Papagaio é muito foda, pô. Ô, eu tô maluco. Tô confundindo. Três, assim, desculpa do mundinho. Tinho. Três, assim, desculpa do mundinho.